Este lugar não existe Fica na Arábia Saudita No deserto Gosto do deserto Levei tábuas e pregos Ferramentas As belas ferramentas dos homens Levei água Víveres Sementes Não eram sementes de trigo ou oveia Nem de cravos Também não eram sementes de máquinas As belas máquinas dos homens Não me lembro se fui pelo ar Não me lembro da lenta e progressiva despedida Quando se anda pelas terras O labirinto doloroso A alegria quando se vai pelas terras E nos despedimos primeiro de um corpo Depois de um sítio Depois de um odor Uma luz Uma voz Os arrabaltes Os sinais As palavras As temperaturas Não me lembro de quando se vai deixando Foi portanto com o ar Levei tudo para experimentar o deserto Comprei tábuas Água Sementes Ferramentas As belas ferramentas Tenho uma pequena ciência Aprendi Vamos lá ver esse lugar que não existe Na Arábia Saudita No deserto Ficava no meio No meio é bom Há uma coisa que se chama À volta Serve para estar bem só Comprei tábuas Sementes E águas Não era trigo Nem cravos Nem sementes de cores Das cores que amamos Com uma dor no corpo Eram sementes De cabeças De crianças Não serão nabos Ou rosas Ou sementes De algodão Perguntei no hervanário Não serão sementes De sono Ou sementes De tabaco Ou daquelas sementes De paisagem verde ocidental Eram sementes Eram sementes De cabeças De crianças Tenho uma pequena ciência Fiz como nos livros Dividi-me em sete dias Com os meus dez dedos Enchi os dias E depois com os meus ouvidos E o meu coração Sofre Da minha virgindade Dos desertos Tirei a minha ciência Dos desertos Espalhei os dedos Para os dias E primeiro Criei os céus E as areias Daquele lugar Que não havia Depois Os dois luzeiros Um para o dia E o outro Para a noite Do deserto No terceiro dia Fiz uma casa Com um alpendre E uma cadeira No alpendre Foi então Que senti o sangue Bater na minha noite E soube do sinistro O silêncio De toda a minha vida E era o quarto dia No quinto Lancei às areias A toda a volta Da casa Até onde podia Todas aquelas sementes Que não eram de cravos Nem de trigo Nem de algodão As sementes Lancei a minha volta Ao futuro de nascimento E fiquei no meio Do nascimento Cercado pelo futuro De nascimento Depois pensei Como pode pensar Um animal criador Estenuado Porque eu tinha-me Criado a mim mesmo E era uma criatura Quente e exausta E estava cheio Da dor e da alegria Da minha obra Era então O sexto dia E no sétimo dia Vi que tudo Tinha um sentido E sentei-me Na minha casa No meu alpendre Na minha cadeira Pela escrita Tinha eu Pois chegado Ao sétimo dia Ligando tudo Ligando o que não é Como que visível Mas é como que Audível Semelhante às correntes De água subterrânea Que o nosso próprio Corpo solitário Sente deitado Na terra Estava sentado Na cadeira Criada no terceiro dia Rodeado pela Cementeira Do quinto dia Era uma Cementeira De cabeças De crianças Não serão Nabos ou rosas Perguntei No ervanário Não eram Porque principiaram A sair da areia Na tarde Do sétimo dia E floresceram Sombrias E doces Cabeças De crianças Era terrível Seriam verdes Garrafa Cabeças De crianças Do tamanho De cabeças De crianças Vivas Oscilantes Latejantes Sobre o pedúnculo Que rompia Do deserto À volta Da minha casa Do meu alpendre Da minha cadeira Do meu coração Que nunca mais Dormiria Começaram então A sussurrar E eu pensei A aragem Do fim Do sétimo dia Passa sobre um campo De corolas verdes Como no mundo E ao sussurro Vegetal O andular verde Garrafa Em frente Da casa De um proprietário Como no mundo Mas eram Cabeças De crianças E as minhas Tábuas E pregos E vívores A minha água E a cadeira E o meu coração Estavam cercados Pelo sussurro Das cabeças Das crianças Eu nunca mais Dormiria Era de noite Era agora A minha noite E então Elas começaram A cantar Na minha noite Eu estava sentado Na cadeira Num alpendre Na casa E as vozes Levantavam-se Eram altas Altas Inocentes E terríveis Cada vez mais belas Mais sufocantes Muito certo O meu coração Nunca mais Dormiria Não serão Cravos Ou nabos Ou máquinas Perguntei No ervanário Eram Cabeças De crianças Cabeças Cabeças De crianças Cabeças De crianças Cabeças Obrigado.